A CIDADE NO BRASIL Agora, o caçador e o chefe se uniram com um objetivo. Sobreviver nos lugares mais remotos do mundo. Isso é incrível. Mandou bem, cara. E continuar comendo como reis. Agora. Eles vão caçar e coletar tudo o que precisam para se sustentar. Uau, dá uma olhada. E para descobrir do que são capazes, só vão levar o equipamento básico. Isso aqui é minha inteligência contra a natureza. Troca. Nesse lugar, a gente dá valor a cada mordida. Como chama-se restaurante? Conseguimos! Menu Selvagem Pulao Tiga, na costa da Malásia. Uma ilha tropical remota, coberta por uma densa floresta e cercada por recifes. O caçador neozelandês Josh James e o chefe britânico Matt Stebbett serão deixados aqui para tentar sobreviver sozinhos. Bem agitado, né? Não é o passeio mais suave que eu já fiz. Quando eu era pequeno, eu lia Robson Crusoe. Eu sempre me imaginava naufragando numa ilha. E agora que eu tenho meu próprio sexta-feira, que é o Matt, é claro, e nós podemos escolher qualquer lugar do mundo para ir, eu escolhi uma ilha deserta. Matt e Josh estão determinados a provar que podem não apenas sobreviver. Como fazer pratos incríveis com o que esta ilha tem a oferecer? Matt, o coletor, terá que vasculhar a floresta em busca de plantas, folhas e frutas comestíveis. Para Josh, o caçador, este mar abriga raias, barracudas e moluscos. Eu estou muito empolgado com esta ilha, porque eu acho que ela vai fornecer todos aqueles sabores do sudeste da Ásia que me deixam maluco. Eu só vou ficar satisfeito quando fizer comida digna de restaurante nesta ilha deserta. Tem muitos peixes predatórios aqui. Eles são muito grisados por pescadores de peixes de grande porte. Eu só preciso pegar um. Josh e Matt pediram que o capitão volte para buscá-los em uma semana. Até lá, vão sobreviver sozinhos. É o nosso lar, cara. Pelos próximos sete dias. Aconteça o que acontecer. Eles trouxeram apenas o mínimo necessário para sobreviver em uma ilha. Eu trouxe equipamento de pesca. Eu trouxe minha máscara, snorkel e pés de pato. Também arco, flechas e algumas facas. Eu trouxe um forno holandês e aqui dentro, uma rede. Tá pronto, Wilson? Eu sou o Wilson. Você parece o Tom Hanks no fim do filme. Antes, eles precisam descobrir se a ilha é habitável. A gente precisa de água. É fundamental. Para isso, eles se afastam da praia. Caramba. É uma selva meio impenetrável, né? Sem mapa ou bússola, eles dependem da experiência de Josh na floresta para encontrar água. plantas cheias de espinho em todo lugar. Ai! Que difícil. Não é uma ilha paradisíaca. Ah, tem uma lagoa ali. A água não parece muito fresca. Na verdade, parece mais uma poça. Olha! Viu ali? Algum tipo de lagarto gigante mergulhou embaixo da água. Isso quer dizer que a gente está dividindo a ilha com alguma coisa. Pode ter crocodilos de água salgada aqui. Crescendo até seis metros, os crocodilos de água salgada são predadores de emboscada, que podem atacar na beira da água. Vou descer com cuidado e vou ver o quanto essa água é salobra. E tentar não ser comido no primeiro dia. Fica esperto, Josh. Ela ainda é bem salgada. Não, merda. Ela não serve para beber, porque ainda fica na linha da maré alta. Quando chove muito, a água do mar é empurrada para cá e cai direto nessa lagoa. Vamos andar em volta e, com sorte, vai ter um riacho que desemboca aqui e deve ter água doce nele. Espera. Esse não é o melhor começo. Sem água, eles morrerão de desidratação em três dias. Isso aqui é um leito de rio. Nossa. Estamos ferrados, basicamente. Pode ser um fim abrupto para as nossas férias. Em algum momento da temporada de chuva, a água deve fluir por aqui em abundância. Obviamente, não está muito abundante no momento. A gente tem que continuar, então vamos andar mais meio quilômetro. Josh sabe que tem mais chances de encontrar água seguindo o leito do rio, mas não faz ideia da distância. Então, se a gente for por aqui, deve dar para encontrar algumas lagoas. Está começando a ficar muito quente. Eu nem imagino que horas são. Não devia ser tão difícil achar água. A gente tem que passar o dia abrindo caminho pela floresta para poder avançar. Ah, que dor de cabeça. Você está bem? Está puxado. Está tudo bem aí? Ah? Está com dor de cabeça? É, minha cabeça estava explodindo no caminho. Está com a boca seca? Estou sim. Quando a boca ficar seca, você está basicamente ferrado. Tem gente que morre de insolação, então não dá para brincar com isso. Entendi. Eu preciso de água e preciso rápido. Dor de cabeça e exaustão são os primeiros sinais de desidratação. Eles precisam urgentemente de água. Josh tem 15 anos de experiência em sobrevivência e sabe onde procurar. Olha a liana que eu achei. O que significa isso? Dá para tirar água dessas coisas. Ah, olha só. Ela tem a casca lisa e o líquido é transparente. Aham, aham. Agora secou. Isso já é desespero. Vamos lá. Certeza? Claro. O líquido da liana é o suficiente para manter Matt em pé. Após dois quilômetros pela selva densa, eles chegam à nascente do rio. Água! Ah, eu estou vendo. Pronto. A nascente do nilo. É boa, é limpa, não é salgada. Dá para beber, é só ferver antes. Tá bom. Ferver uns três minutos, não é água salgada. Então, para mim, ela está ótima. Vamos ferver, então. Com água na panela, Matt e Josh precisam montar o acampamento antes do pôr do sol. É uma escolha interessante de nó. Como ele se chama? Ainda não bolei o nome para ele. É o especial do chefe. Desculpa. Eu queria ter sido escoteiro. Está boa. Não é a água mineral mais gostosa do mundo, mas está boa. E veio bem na hora certa. Com a luz caindo rápido, eles partem em busca da primeira refeição do dia. A gente vai pescar. Precisamos de isca. Caranguejo, ermitão, isca. Preparei uma linha de pesca básica. Ela tem uma chumbada bem na ponta. E eu só tenho que tirar o ermitão da concha. Já é tarde demais para pescar peixes grandes no Recife. Vou botar no azol. Mas Josh acredita que pode haver peixes na praia. Pegou alguma coisa? Só a alga. Ah, tá. Pegou uma alga. Bom, esses peixes podem ficar tranquilos. Disso eu sei. A noite está caindo. Amanhã vou pegar o equipamento. E fazer um mergulho. Depois da curva. Aí a gente vai ter o que comer. No fim do primeiro dia, eles têm água e abrigo. Mas não comida. Eles estão bem longe de um menu selvagem. Olha essa vista. Infelizmente, não dá para comer a vista. Tem caranguejo ermitão em toda parte. Isca ruim. Ai, merda. Nossa, eu não sei se deu para ver, mas o caranguejo ermitão beliscou o meu pé. Inacreditável. Esse tem que morrer. O chefe britânico Matt Stebbett e o caçador neozelandês Josh James sobreviveram a primeira noite em uma ilha remota da Malásia. Eles estão determinados a provar que são capazes de encontrar e cozinhar comida fantástica usando apenas equipamento básico. Mas, por enquanto, não pegaram nada. Tá pronto para ir atrás de comida? Tô. Josh está acostumado a pescar na costa do Pacífico, na Nova Zelândia. Ao amanhecer, ele já está pronto. Eu tô bem empolgado para ir onde os bichos estão. Eu adoro mergulho livre e caçar no oceano. É incrível, de verdade. A gente nunca sabe o que tem nessa imensidão azul. Pode ter uma fartura. Eu tô torcendo por comida boa, tipo lagosta. Enquanto Josh mergulha, o Chef Matt parte para vasculhar a ilha. Olha quanto lixo. Jogado dos barcos ou trazido do mundo inteiro. É uma pena tudo isso ver parar nessas praias lindas. Tem uma cesta enorme ali. Ela pode servir de armadilha para peixes. A gente pode usar, já que ela já tá aqui. O Josh tá embaixo d'água nesse momento. Por ali. É bem provável que ele traga alguma coisa. Eu tô confiante, ele é bom nisso. Então, eu apostaria que a gente vai comer peixe. E eu tô de volta ao desconhecido, de volta à floresta. O Chef Matt é um especialista em coleta e serve muitos ingredientes selvagens em seu restaurante. Eu não vou achar nenhum tipo de fruta embaixo de árvores enormes, que nem essa aqui. Porque ela faz sombra embaixo e não cresce nada aqui. Então, o que eu procuro são áreas ensolaradas. Eu tenho que me concentrar e ficar bem atento. É que nem caçar, né? Não. Ah, isso foi uma porcaria. A visibilidade é de 60 centímetros. Eu vou levar uma hora pra achar qualquer coisa. Eu não vi um único peixe. Cara, isso é duro. É duro e horrível. É melhor eu voltar pra praia e repensar. Eu tô embaixo d'água há umas duas horas. E não tem nada lá. Não tem peixe, não tem crustáceos, não tem lagostins, não tem caranguejos. Não tem nada. A gente pode estar com sérios problemas. Segundo dia em Pulau, Tiga. Josh e Matt não conseguiram encontrar comida na ilha. Eles precisam de, no mínimo, mil calorias por dia para impedir que seus corpos queimem as próprias reservas de gordura. O primeiro passo da desnutrição. Um coco fresco. Eu não tô vendo nenhuma árvore grande. Então eu acho que a maré trouxe. Cocos podem durar por meses no mar. Estes vieram de outra ilha, trazidos pelas ondas. Olha só. Escuta isso. Água. Água de coco, mas água mesmo assim. Isso é bom. É uma boa fonte de água e de alimento. Cada coco contém mais de 1.500 calorias. Uma fonte vital de energia. Como foi? Que cara é essa? Não tem nada. Não tem peixe? Não. Não vi nenhum peixe grande, nenhum peixe pequeno. Parece um deserto esse mar. É inacreditável. Peguei umas cestas de roupa. Não tem nada. A gente tem que sair daqui. Pegou duas cestas de roupas? Tá bom. Essa não é a ilha paradisíaca que eu esperava. Eu não tô nada contente. Mas tô morrendo de fome. A gente pode comer quatro cocos por dia, cada um, e é só. E se comer mais? Dá peniri. Os cocos são uma solução de curto prazo. O consumo em excesso causaria diarreia e desidratação. A gente precisa de carne ou peixe. Tem os ermitões. Que gosto será que eles têm? Sopa de coco e caranguejo ermitão. Para a praia? Espero que seja gostoso. Vai, deve ser. É um caranguejo. Caranguejos ermitãos são carniceiros que se alimentam de frutas podres, peixes em decomposição e até fezes. Lindos! Enquanto Matt prepara os caranguejos, Josh faz o creme de coco, um ingrediente clássico do sudeste asiático. Você precisa de uma árvore ou de algum tipo de espeto. Adoro facas grandes. Eu quero chegar na semente que fica dentro da casca. O que a gente faz é rachar bem na testa. E raspar o máximo dessa polpa que a gente puder. Aí eu mergulho um pouco de água morna e espremo todo o sabor. Hum, o leite materno da floresta. Eu vou preparar os caranguejos como se fossem mexilhões. Vou jogar em uma panela bem quente com coco. É muito, muito simples. Lindo! Que maravilha! O começo da receita. E foi pra isso que eu vim até aqui. Beleza, é só tampar. Por um ou dois minutos. Senta aí. Cadê a cadeira? Ali. E olha. Tcharam! Perfeito. Parece bem empolgado com isso. Eu tô empolgado. É o nosso primeiro jantar em plena praia, comendo caranguejos com coco e olhando pro mar. É incrível. O que foi? Tô vendo que você ainda não experimentou, né? Não. Por quê? O que é isso, hein? Fica um gosto bem amargo no final. É. É nojento. Tinha que acontecer uma vez na vida, cara. Só uma. Você tinha que fazer uma comida ruim uma vez na vida. E foi essa aqui. Valeu. Me sinto melhor. Ao contrário dos outros caranguejos, o ermitão tem um abdômen mole, cheio de entranhas amargas. Após dois dias inteiros, as únicas coisas comestíveis que Josh e Matt encontraram foram cocos. Nos filmes que se passam em ilhas desertas, sempre tem árvores frutíferas e é um paraíso, mas aqui não tem nada. O dilema faz Josh pensar nos próximos passos. A gente tinha que estar naquela ilha, não nessa ilha. Consegue ver como a água é escura lá? Consigo. Obviamente, é algum tipo de recife. Eu faço muita pesca submarina com arpão. E minha experiência diz que é lá que os peixes predatórios vão estar. É onde as lagostas vão estar. Talvez a gente precise construir uma jangada, ou uma canoa, ou algum tipo de embarcação para chegar até onde a fartura está. Toda essa terra, e a gente tem que ir até lá longe. É lá que a pesca boa vai estar. Josh acredita que as águas mais escuras a três quilômetros da praia indicam recifes, que devem ser mais ricos em peixes. No meio deles, há um banco de areia bem menor do que o Laotiga. O plano é sair remando pela manhã quando ainda não tem vento. Na volta, a gente pode ficar de boa e ser empurrado até aqui. Ou ser empurrado para o oceano. Ou ser empurrado para o oceano. Tanto faz. Também seria bom, eu acho. E como isso seria bom? Ah, pelo menos a gente vai estar onde tem peixe. E não aqui onde não tem. Então temos um plano. É um plano perigoso, mas temos um plano. Né? Eu não entendo absolutamente nada de jangadas. Vai ser um mini catamarã. Tá bom. A gente precisa de pedaços de bambu sem grandes rachaduras. Esse tá ótimo, tá vendo? É reto e sem rachaduras. É o que a gente quer. Tá lindo? Tá bom, vamos começar. Ilhas de bambu. O que acontece é que o bambu não cresce nessa ilha. Ele vem das outras ilhas até essa praia. É muito bom pra gente. A estrutura oca do bambu faz com que ele flutue, o que o torna ideal para jangadas. E Josh também aproveita o lixo espalhado pela costa. O lixo de um é o tesouro do outro. Isso é uma rede? Ela também vai ser bem útil. O projeto de Josh tem uma base retangular com dois feixes de bambu presos em cima. Galões de água encontrados na praia fornecem ainda mais flutuabilidade. A gente não tem muita corda. Só uma rede velha e um rolo de barbante que a gente encontrou na praia. Vai ficar meio precário, mas deve ser bastante pra amarrar tudo. Abós quatro horas de trabalho duro e dezenas de metros de bambu. Minhas costas estão me matando. Yoga praiana. A jangada começa a tomar forma. Eu quero algum tipo de plataforma, no caso de haver tubarões, sabe? É um perigo real aqui. Vai dar tudo certo. Ah, parece boa. Bem sólida, né? Para finalizar a jangada, eles adicionam uma plataforma de bambu e rede. Duas diagonais dão estabilidade e rigidez. É melhor usar três amarras nessas duas aí, por causa de uma soltar. Se elas soltarem, a gente já era. Essa é a parte de cima da plataforma. Se elas soltarem... É só a gente amarrar de novo, depois que colocar a parte de baixo. É uma distância enorme e provavelmente a correnteza vai levar a gente para além daquele cabo. Desidratados, pilhados em um monte de bambu. Isso pode dar muito errado. Em uma ilha remota da Malásia, o caçador neozelandês Josh James e o chefe britânico Matt Debbett tentam provar que podem comer como reis. Mas depois de três dias, sua dieta se limita a cocos. De manhãzinha, eu gosto de cocos. No fim do dia, eles não têm mais graça. Eu não sei por que, eles perdem o apelo bem rápido. Eles ainda não pegaram nenhum peixe. A gente tentou pescar da praia ontem à noite, hoje de manhã em nada. E apostam em uma jangada improvisada para chegar a uma área de pesca melhor, a três quilômetros da costa. Você acha que essa água dá, cara? Tem que dar. Eles estão levando quatro litros de água, o bastante para um dia. Tá, vamos lá, hein? Porra! Aí, é! Tá indo! Aí! Mantenha reto, cara! Mantenha reto! Tá dando certo! Ficou bem bom. Nós somos piratas! Quanto maior piada de pirata, hein? Não tô afim. Não sou papagaio. Parece que tá dando certo! Quebrada de vento! É, cara. зачada já... Luiz de不用. Quase lá, vai cara, tem ideia de que horas são? Uma hora. Concentração, Matt. O vento está aumentando aos poucos. Você notou? Na última meia hora. Eles levaram quase o dia todo para chegar aqui, bem mais do que o esperado. Conseguimos! Uma hora a mais a gente estaria ferrado. O que foi? Não tem nada aqui. E com certeza não vai ter água também. Põe a cabeça no lugar, cara. Vamos atrás de comida. Sem água doce, o banco de areia é inabitável. Mas está tarde demais para voltar a pular o Tiga antes do anoitecer. A gente só tem a água que trouxe, que não é muita. O nosso tempo nessa ilha é limitado, por melhor que seja a nossa pesca. Josh pesca no mar da Nova Zelândia com um arpão de alta potência. Aqui, ele precisa improvisar. Eu estou procurando um galho bem reto e fino para fazer uma lança. Eu vou usar um pedaço do elástico do meu estilingue para fazer um tipo de motor, digamos assim, para impulsionar a lança. Vai ser uma espécie de arpão caseiro. Eu só espero que isso dê conta do serviço. E é bom que dê mesmo. Estou morrendo de fome. Uma flecha de caça. Agora, o que eu preciso fazer é amarrar a flecha nessa ponta da haste. Aí, eu pego o elástico, estico e seguro aqui. E ele dá um pouco mais de força quando eu chego perto do peixe. O arpão salta para frente e pega o peixe de surpresa. É bem difícil acertar o peixe com uma estocada só, porque eles são rápidos. Assim que você se mexe, eles disparam e você acaba passando bem longe dele. Eu curti. O banco de areia protege o recife das correntes fortes. Isso significa menos lodo, águas mais claras e mais peixes. Josh está atrás de uma garopa, comum nestes recifes. Ah, peguei. Enquanto Josh testa suas habilidades de pesca O Chef Matt põe em prática seu talento de coletor na praia A única coisa que existe em abundância nessa ilha é alga Isso aqui é ótimo, o nome disso é caviar verde ou uva do mar E dá pra ver porque isso seria o bastante pra nos sustentar Porque ela é lotada de nutrientes, é lotada de ferro Você pode comer crua E dá uma sensação maravilhosa quando ela estoura na sua boca Exatamente como o caviar, é por isso que as pessoas pagam uma grana pra experimentar E aqui tá ela em estado natural, de graça Com o peixe garantido, Josh procura frutos do mar embaixo das pedras Com um mergulhador experiente, ele consegue prender o ar por até 3 minutos Mas após uma dieta de cocos, seu nível de energia está baixo Finalmente achei um lagostim Tem um lagostim ali embaixo Eu vou com a lança até lá embaixo Eu queria estar com mais fôlego Eu vou com a lança até lá embaixo Eu vou com a lança até lá embaixo E você vai se manter e apoio Isso é bom Eu vou com a lança até lá embaixo Aqui, olha só. Um lagostinho, bem colorido e bem morto também. Caramba, mandou bem. Nossa, que demais. Olha essas ovas. É loucura, né? Boa, muito bem, cara. Muito bem. Então valeu a pena vir, né? Valeu a pena vir, sim. Agora vai. Tá, vou cozinhar. Depois de quatro dias, Matt e Josh finalmente têm matéria-prima para uma refeição. O que eu vou fazer é simplesmente cozinhar tudo no vapor. Isso vai me dar o prato de frutos do mar mais incrível, com o sabor mais fresco que você pode imaginar. Esse é o mar e esse é o peixe que saiu dele. Isso é mágico. Como chefe, é impossível encontrar um ingrediente mais fresco que isso. Sem contar essas ovas lindas que não vou desperdiçar, porque isso é delicioso. As ovas de lagosta são um ingrediente caro e apreciado pelo sabor doce e intenso. Beleza. Aqui é a água do mar. Eu vou botar a alga aqui dentro. Isso vai formar uma cama de base muito boa e vai cozinhar esse peixe lindamente. E, finalmente, essa lagosta incrível que eu vou colocar com a casca virada para baixo para ela não passar do ponto. Eu vou olhar de novo daqui uns cinco, dez minutos. Eu não acho que vai demorar muito mais que isso. E aí, vamos comer? Depois de quatro dias de coco, eu tô com fome. Ah, que cara boa. Sente o cheiro. Lindo. A gente pode comer agora? O cheiro tá incrível. Essa alga, você comeu alga na vida? Eu prefiro comer o peixe. Posso? Por favor? Maravilha. Experimente a carne. Tá boa? É bem melhor que coco. Esse lagostinho. Tá bom pra caramba. Tão macio. Tá tenro, né? Ai, meu Deus. Que coisa boa. Prova isso. É uva do mar. Estourando a boca que nem caviar. Bom, né? Bem gostosinho. É... Preparar refeição mais simples leva um tempo enorme. Quatro dias e uma panela, basicamente. Que delícia. Muito sangue, suor e lágrimas por isso aí. É. Mas valeu o esforço. Foi tão mais difícil do que eu achei que seria. Esse não é aquele paraíso tropical que joga comida aos seus pés. E... Tudo te deixa mais esgotado. Porque a sua energia vai acabando. Não é? Mas isso é ótimo. Você deve estar acabado, seu b****. Deve tanto ficar picando, mexendo. Reperando. Eu sinto a sua dor, cara. Fala sério. Tá, eu mereço. Eu acho que eu vou dormir aqui. Não vai chover mesmo? Eu posso relaxar e posso dormir com a consciência de que eu vou ter energia para poder chegar lá do outro lado do oceano. Sem mais água doce, Matt e Josh precisam deixar o banco de areia ao amanhecer e voltar ao acampamento em Pulau Tigger. Para tentar acelerar o retorno, eles fazem uma vela com a rede de Matt. Que bom. O vento tá soprando bem na direção da ilha. No caminho, Josh ancora a jangada ao Recife com uma corda para uma nova pescaria. Eu acabei de amarrar a jangada no Recife aqui. Portanto que a correnteza continue fazendo pressão na corda, ela não deve soltar. Se eles não pegarem peixes para levar a Pulau Tigger, podem se ver obrigados a comer apenas cocos até o fim da semana. Então, nesse momento, o Josh desapareceu totalmente. Então eu vou... ...descar um pouco. Ninguém vai me interromper, ninguém vai dizer que eu tô fazendo errado. E eu vou curtir a paz e o sossego. O Josh não dá notícias faz um tempão. Ele vai ter que respirar alguma hora e gritar comigo por algum motivo. A faca, isca, me dá isca. Me dá isso, cara, me dá uma faca. Sei lá, ele sumiu, ele sumiu. Espera aí. Ah, ferrou. Agora a gente tem um problema. Eu tô à deriva. Isso aqui... ...tava no Recife. Josh! A âncora improvisada de Josh não aguentou. Josh! E Matt está sendo arrastado para o mar aberto. Josh! Josh! E Josh sumiu de vista. Meu... Josh! Josh! O chefe Matt e o caçador Josh estão em uma ilha remota na costa da Malásia. Determinados não apenas a sobreviver, mas a viver como reis. Josh! Mas durante uma pescaria, a âncora da jangada se soltou e Matt está à deriva. Eu tô indo pra lá. Bem naquela direção. E Josh sumiu de vista. Sem água. Sozinho. Em uma jangada quebrada. Nada bom. Josh! Eu tô à deriva, seu idiota! Parece que a nossa pescaria acabou. A gente tem que velejar agora. Bom dia. Eu achei que você não vinha. Tava se divertindo, né? Eu tava. Mas fiquei ouvindo os seus gritinhos. É, eu quase perdi a porcaria da voz. É, eu achei que era melhor voltar pra jangada. O vento aumentou bastante agora. Olha onde a gente tava hoje cedo. Eu tô vendo. A gente tava em cima daquela ilha e agora vai pra baixo dela. Sem água a bordo, eles precisam voltar a pular o Tiger. Vai, Rema! Olha, eu sou o capitão desse navio. Ah, isso é um motinho. É meu. É um motinho. Já tem um motinho. Chegamos! É isso aí. Foi demais. Foi uma aventura mesmo. Eu gostei. Foi legal. O maior problema é que voltamos pra cá. O que a gente vai jantar, hein? Tem uns cocos. Ah, isso é ridículo. Eu não quero comer esse. Ele ainda tem cara. Olha, pra te animar. Essa é sua cara de... Meu Deus, o Josh tá à deriva. Ele é a sua cara. De volta por Lautiga. A primeira tarefa é a longa caminhada até a fonte de água. É muito trabalho só pra pegar água. Eu vou dar uma fuçada ali embaixo, procurar mais algumas plantas. Deus do céu. Meu Deus, isso é incrível. É algo especial, algo único. O nome disso é niboé. E a parte comestível fica a um metro do topo. É um legume, mas não é um legume comum. Seria uma coisa comparável ao melhor aspargo branco durante a temporada. É algo muito, muito caro. E o motivo desse preço é porque... Bom, é só olhar. Olha os espinhos. São afiados como navalhas. Não dá exatamente pra colher direto do pé. Olha só. É pra isso que a gente veio. Delicioso. Absolutamente delicioso. Tem gosto de nós. Bem suave, igual uma macadâmia. Este palmito é uma iguaria da culinária malaya. É reservada apenas para ocasiões especiais. Delicioso, não é? Nossa, cara, é muito bom. É um acompanhamento fantástico pra qualquer peixe. Talvez à noite, por ser lua cheia... É. Pode ser que sobrem alguns peixes nas piscinas da maré. E pode ser que a gente consiga uns dois ou três caranguejos... Se a gente tentar à noite, à luz da luz. É, pode ser. Não tem muita opção aqui, né? Durante a lua cheia, a maré se afasta mais do que o normal... Revelando mais piscinas naturais. Não dá pra ver um palmo à frente, não é? É difícil de enxergar, né? É. Tão difícil quanto o resto da semana. Com apenas uma faca, o plano deles é coletar frutos do mar. Bom, é a nossa última tentativa de encontrar comida nessa ilha. Não tem muita carne nesses bichos, né? Pés que sorte. Uma arraia. O que foi? Caramba, o que é isso? Uma arraia. Bela pedrada. Josh prendeu uma arraia potencialmente letal. Cuidado com a perna, se ela se virar. A cauda é farpada e venenosa. É. Prontinho. Valeu a pena vir aqui, né? Tá contente? Que bom, ela é bem grandinha, não é? É. É, foi bom. Uma reviravolta completa de uma hora pra outra. Mas a vida é assim por aqui. Com três quilos, a arraia é o maior animal que eles pegaram na viagem. Ao nascer do sol, Matt parte em busca de ingredientes para transformar a arraia na refeição digna de restaurante que ele planeja. Essa vai ser uma área excelente pra procurar frutas. Essa planta tá diretamente sob o sol. E ela é um pouco diferente das outras em volta. A estrutura das folhas é diferente. Eu vou esmagar a folha. É isso aí. É curry. Se eu misturar uma dessas com óleo quente e um pouco de leite de coco, vai ficar delicioso. Folhas de curry dão aroma de nozes e sabor cítrico a qualquer prato. Agora, Matt tem os sabores do sudeste asiático que tanto queria. Um dos perigos que a gente tem que evitar cozinhando nesses lugares é o contato com todo tipo de perigo. Tudo tem um mecanismo de defesa. Tudo quer te machucar ou te matar. E é perfeitamente natural, mas a gente acabou se afastando disso. Josh faz mais creme de coco e dá um toque de civilização à refeição final. Eu fiz colheres de bambu. Até agora a gente tava se virando, sobrevivendo. Não fazendo nada além de pôr as coisas no fogo. E qualquer macaco pode fazer isso. Mas não é pra isso que eu vim. Essa é uma parte que eu não quero estragar. Tomada dois. Estar aqui em uma praia, longe de toda aquela bobagem das estrelas Michelin, inspetores, toda essa porcaria, é libertador. É melhor voltar e ver o que o Matt tá fazendo. Aquele cara enrola demais na cozinha. No banquete final, Matt vai servir palmito e arraia ao curry com coco. Ah, meu Deus, que delícia. Bom demais. São as folhas de curry, o sabor aromático. Isso remete totalmente a essa região. E foi atrás disso que eu fiquei a semana inteira. Oh! Feito. É, o palmito tá bom, a sopa tá boa. Tá tudo bom. E o peixe. Tem muito sabor vindo do peixe. Eu tô satisfeito pra caramba. Eu levei sete dias pra fazer isso. Foi um lugar muito difícil. Muito difícil. Acho que pra mim só foi dar certo no final, mas eu vou pra casa bem contente, com memórias muito agradáveis, mas deu muito trabalho chegar aqui. Acho que é o nosso barco. É, eu reconheço as cores. Estamos vivos. Vamos sair daqui. Foi uma semana difícil, no geral. A jangada foi um triunfo. Ela tá boiando, inclusive. Adios. Foi ótimo. Versão brasileira Vox Mundi.